Este é o momento que todos estão esperando... E É É É É Únimo!!! Eu fico bastante ilusão de Álvaro pela oportunidade que eu estou tendo de vivenciar isso. Aí está a mansão. Tchará! E aí? Que luxo! A Loreto Sendo Alto foi ótimo. É um cara... gente boníssima. Fiquei muito feliz com a atuação dele. Mil. Quanto mil. Eu sei que eu sou feio, mas sempre tem espaço pra piorar. Essa não é muito bonita, Neja. Eu acho que ficou uma história muito real, uma história que vai entrar dentro da cabeça de todo mundo. Você fala que o seu pai não te deixa, você não deixa seu pai, você não deixa seu passado. Todas as cenas com o meu pai, eu acho que é uma moção muito grande, né? De tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu tentei ser na minha vida graças a ele. É uma moção muito grande de falar nele, de tudo aquilo que a gente viveu junto. E ver, eu não sei nem o problema, é uma moção muito grande. A praia ficou ótima. Meu pai, ele nunca deixou de acreditar nele, assim, um psitivão nele, assim, sabe? Sempre deu apoio a ele. Então, assim, o filme retrata muito bem, assim. Eu achei muito legal. Mas eu acho que no final tá perfeito pra mim. Ficou muito maneiro. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Na estrelinha. Não percam. Não percam. Que está incrível o filme. Mais forte que o mundo A história de José Aldo Um filme de Afonso Poiar Breve nos cinemas